Olá, queridos! Um ótimo dia a todos! Estamos aqui com mais um vídeo, mais uma dica bem bacana para fazer do seu evento um sucesso. E na videoaula de hoje, nós vamos mostrar um pouquinho sobre esta luminária com aquelas lâmpadas de filamento. Já trouxe essas lâmpadas em outro vídeo, como luminária de chão, e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a luminária para você estar colocando no seu painel, tá bom? Mas antes de mais nada, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo no canal, já vai ativando o sininho e compartilhando esse vídeo para receber todas as novidades que ainda vamos estar trazendo aqui no canal. Então, olha só, gente, para fazer essa luminária, o que a gente vai precisar? Você vai precisar de pendentes, aqueles soqueços de abajur, no caso. Aqui eu achei mais prático já comprar ele já no jeito, já que são aqueles pendentes que o pessoal usa para colocar no teto, tá bom? Então, geralmente, no mercado você vai achar aí de 5, 7, às vezes você acha até no pacotinho já completo. Então, eu achei mais prático assim. Você vai precisar de fio, né? Aqui eu estou usando um fio paralelo, tá bom? Um pouquinho mais, assim, ó, maleável, tá, gente? Eu deixei alguns pedaços aqui para que eu pudesse mostrar para vocês como foi que a gente fez. Então, geralmente, esses fios, eles são de duas cores, tá bom? Então, isso aqui para você é essencial para você não se perder e fazer a ligação errada. Estou usando aqui, quem já me acompanha aí nas videoaulas sabe que eu estou usando aquela lâmpada de filamento, mas que ela não esquenta, tá bom? Então, essa lâmpada aqui é aquela de dois vasos, ela não esquenta, então você não precisa ter o risco de, de repente, você vai colocar numa folhagem ou num tecido e ela provocar um acidente, né, gente? Então, eu sempre chamo a atenção de vocês para que sempre façam o seu trabalho com segurança. Fita isolante, um alicatinho para você poder descascar o fio e a quantidade de fio. Se você vai comprar ele já no jeito, gente, ó, esse daqui eu comprei ele, já veio sete num pacotinho. Então, ele veio mais prático, ele veio num tamanho, se eu não me engano, de setenta ou oitenta centímetros, agora eu não me recordo. E aí, o que eu fiz? Eu já fiz o meu tamanho, qual é o tamanho que eu quero, tá? Então, você vai escolher a largura de como você vai colocar, tanto no painel redondo, como você pode também estar usando para outros projetos, como eu vou trazer aqui no canal também. Porque eu selecionei o tamanho de cinquenta centímetros, tanto na altura, como na distância de um para o outro, certo? Então, ele ficou dessa forma aqui. Então, olha só, gente, eu tirei as minhas lâmpadas, tá? Para que ela não venha ocasionar em quebrar. E aí, como eu usei cinco metros desse fio paralelo para fazer a emenda, então ele ficou assim, gente, ó. Você vai começar a fazer a sua medida. Como eu coloquei de espaço cinquenta centímetros, então ele fica assim, ó. A ponta principal que vai ligar na tomada, ele ficou maior, tá? Acredito aqui que como eu dividi, ele deu em torno de dois metros e meio para ligar na tomada. Coloquei o plug macho, tá bom, gente, ó. E fiz toda a ligação, tá vendo, ó. É importante você isolar com a fita, deixa bem isoladinho, ó. Para que não venha ocorrer nenhum tipo de acidente, tá bom, gente, ó. E agora eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz essa conexão. Então, olha só, eu vou deixar aqui no cantinho. E aqui eu deixei já no jeito para poder mostrar para vocês. Aqui nós, logicamente, nós vamos usar a nossa brisilha para colocar no nosso painel. Quem já me acompanha sabe que eu uso cano de PVC para fazer as nossas brisilhas. E aí, para fazer a montagem, por isso que eu falo que é essencial ter as marcações da cor do fio, tá, gente, ó. Porque aí você não vai se atrapalhar na hora de fazer a montagem, tá bom? Você vai descascar o fio, separar ele numa proporção onde você vai poder passar a fita. Então, olha só, gente, ó. Aonde é azul, você vai colocar com o azul. E aonde for branco, com o branco. Então, você vai prender, né, você vai enrolar esse fiozinho aqui. Você pode estar usando também a solda, tá, para isolar melhor esses fios, ok? Aí ele vai ficar desse jeito aqui, gente. Ó, eu achei melhor fazer dessa forma para ficar melhor para eu explicar para vocês, tá bom? Tem gente que abre o fio no meio e faz já a conexão direta. Eu achei bem melhor fazer assim, mesmo porque é para a gente explicar no vídeo direitinho como foi que ficou. Tá bom, gente, ó? Tá dando para visualizar direitinho. Eu vou pedir para aproximar um pouquinho a câmera. Então, olha só, gente. Aqui, ó, tá vendo, ó? Vai ficar um fio para lá. O soquete para baixo. E a conexão do fio aqui. Esse aqui vai ser a distância entre um pendente e outro. E o outro para você ligar na tomada, ok? Branco com branco. De repente, o seu fio não vai ser branco, vai ser marrom ou vai ser uma outra cor. Mas sempre mantenha as cores. Azul com azul, marrom com marrom ou preto com preto, tá, gente? Vai depender da cor do fio que você for comprar também, tá? Olha só, ó, tá vendo, ó? Ficaram três pontas de uma cor só. E vai ficar três pontas de uma cor só também. Quando você fizer essas ligações, gente, tem que prestar bastante atenção para que não haja nenhum problema, tá, gente? Porque instalação é complicado, tá bom? Então, olha só, gente, ó, ficou certinho. Aí, aqui, você vai isolar bem as pontas. Não deixe encostar nada de fio, tá bom, gente? Porque você vai fazer uma instalação de, no mínimo, aí, uns cinco metros. É dependendo também do tamanho que você quiser. Eu gosto de fazer ele já grande para poder usar ele em outras decorações, tá bom? Então, ele ficou dessa forma aqui, ok? Então, olha só, gente, com o nosso material já pronta, a nossa luminária de fio, né? Olha só, gente, como que ela ficou, tá vendo? Eu gosto, gente, de fazer um material já grande, o suficiente para que eu possa usar em outras decorações. Por exemplo, aquele gazebo que a gente já trouxe aqui no canal. Por exemplo, também aquele pergolado, fica muito bacana. Você pode estar usando num cortinário. Então, gente, sempre que você fizer um trabalho, sim, mais ou menos, nesse projeto, eu aconselho vocês a fazer já um trabalho que você possa usar para várias decorações, tá bom? Logicamente, ah, você não tem condições de fazer ele muito grande, de repente vai te dar um pouquinho mais de gasto. Pode estar fazendo com duas lâmpadas, três lâmpadas, enfim, tá bom? E também, se você não quiser comprar uma quantidade maior também, você pode estar comprando ele fio separado, bocal separado também, não tem problema. O processo, o procedimento de montagem é o mesmo. Vamos usar aqui, ó, a nossa presilha de cano de PVC. Ela é muito famosa aí, o pessoal tá aprendendo bastante a usar e simplificar a sua montagem. E pra decorar esse arco, gente, muito simples, muito fácil, vou usar aqui correntes eras. Pra quem já me acompanha aí, ó, sabe que eu gosto de usar essas eras, tá bom? Você encontra também aí no mercado, muito fácil. Caso você não ache, a gente vai deixar o link abaixo do vídeo, pra você estar encontrando esse tipo de material também. Não precisa ser necessariamente igual o meu. Eu estou usando aqui em torno de uns 10 metros, eu dobro ele no meio pra ele ficar mais volumoso. Não tem como comprar esse pra aqui, gente, não tem desculpa de você não fazer a montagem, tá bom? Eu já trouxe aqui as folhas de palmeiras, aquelas folhas secas, você pode estar colocando também. Você pode usar aqueles pendentes, tá vendo, ó, de folhagem, você pode usar ele também. Então, eu dou várias opções pra você fazer a montagem do seu evento. Então, gente, usa a criatividade, ok? Vamos para a nossa montagem! Tchau! E olha só, gente, eu coloquei as minhas eras. Vocês viram que não é difícil de colocar, eu não prendi ela, tá bom, gente? Então, se caso você achar necessário, você vai montar em um lugar aberto. Geralmente o pessoal gosta muito de colocar em sítio. Aí você pode estar colocando as abraçadeiras, ou então aquele araminho maleável que eu já falei pra vocês aqui. Tá certo? Agora eu vou colocar as minhas lâmpadas e acender esse lindo painel. Então, olha só, gente, muito prático de fazer. Você mesmo pode estar fazendo a sua luminária. Lembrando que o meu painel aqui, ele tem 2x2, tá bom, gente? Ele tem 30 centímetros de altura, então ele fica bem grande no local. Aqui, eu fiz a minha luminária com 6 pendentes, tá? Então, quando acontece, ah, eu tenho a luminária muito grande pro meu painel, às vezes, de repente, você vai montar num painel de 1,5. Então, o que você faz? Você isola aquele que você não vai usar, você deixa nos cantinhos, você pode estar colocando ele no canto de cá ou no canto de lá, e aí você vai jogar a folhagem, você vai disfarçar ele e ele não vai aparecer. Tá bom, gente? Tô tirando aí a dúvida também do pessoal que sempre pergunta pra mim quais os tamanhos dos painéis que eu uso. Sempre, a maioria dos painéis que eu uso nas videoaulas são de 2x2, tá bom? Mas futuramente, já vou estar trazendo aí o 1,5, 1,80, pra vocês estarem vendo como que faz as montagens também e novas ideias também. Fica ligadinho aí, tá, gente? Então, olha só, gente, que bacana que ficou a nossa luminária no nosso painel. Então, mais uma dica aí pra você estar fazendo um evento diferenciado, né? De repente, você olha aí na internet, você vê aquelas fotos lindas, maravilhosas, ah, mas eu queria fazer aquele projeto. Gente, não é impossível. Tenha um pouquinho de paciência, vai lá, faz o investimento e você vai conseguir fazer um trabalho lindo como esse. Pra que ocasião se é usado esse painel? Gente, dá pra fazer várias ocasiões, tá bom, gente? Dá pra você montar aqui uma mesa, dá pra você montar aqui poltronas, dá pra você montar com o cenário, dá pra você fazer vários tipos de coisas. Bom, gente, eu não posso deixar de falar. O material que a gente usa na nossa videoaula, a gente deixa o link pra que você possa estar encontrando, né? De repente, você não acha as lâmpadas, você pode estar encontrando através do link, tá bom? Os pendentes também, fio também, tudo isso daí dá pra você comprar pela internet. Ah, gente, também, eu vi aí nos comentários, fico muito feliz, né, pelo carinho que vocês deixam as mensagens pra mim. Um grande beijo pra todos vocês, tá bom, gente? Não consigo, às vezes, responder a todos, mas sempre que eu entro nas videoaulas, eu consigo estar pelo menos dando um abraço, um beijão aí pra vocês, tá bom? Tem mais perguntas também sobre o pessoal que já tá ansioso sobre o Dia das Mães, tá? Então, fica ligadinho, a gente tá trabalhando em cima disso, tá bom, gente? Às vezes é muito corrido, a gente também trabalha com a decoração, então, tudo que a gente traz aqui no canal, a gente também fornece pro nosso cliente. Então, a gente monta a decoração, então a gente aluga, né, o pessoal vem retirar, então, é muito legal, é muito interessante. Tem muitas igrejas também que acompanham a gente. Gente, ó, um grande beijo pra vocês, tá bom? Vamos estar trazendo novos projetos aqui no canal, fica ligadinho, tá bom? E pra você que gostou da nossa videoaula de hoje, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber todas as novidades que ainda vamos estar trazendo aqui no canal, tá bom? Fique com Deus e até a próxima videoaula! Tchau! Tchau! Tchau!